E aí galera, voltamos aqui com mais um vídeo do Detonado de Tony Hawk American Racing E no último vídeo a gente tinha parado no... Ah, é que eu acho que eu consegui realmente alcançar a qualidade que eu sempre quis no Detonado de Tony Hawk O áudio ficou ótimo, a qualidade ficou boa Pelo menos eu vendo em 720p eu achei que a qualidade ficou tipo bem decente assim, eu gostei E é, eu acho que agora a nossa série tá ficando bem com muito mais qualidade E é isso aí, no último episódio a gente tinha parado, que a gente liberou, a gente tinha liberado o Downtown, né Quer dizer, Downtown não, a gente tinha entrado no Clube do Skate E agora a gente tem que encontrar o Tony Alva, então vamos lá pra Santa Mônica Que é a parte onde a gente conseguiu, que é a parte onde a gente liberou Esse cara aqui vai falar, ah, você é um bosta, é, aqui é só a gente que mora aqui Que pode andar de skate aqui, seu bosta, mas enfim, é Aí você é só a gente que mora aqui Só a parte onde o que acontece, você tem que, você tem que vir aqui Aí fazer um bônus e depois fazer um impossible Que é cima e quadrado E pra fazer um bônus é cima, cima e pulo Só que o que acontece, você não tem velocidade decente Quer dizer, aqui ó, calma Você não tem velocidade decente pra dar um bônus e cair no impossible logo ali Então o que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui numa rampa, faz isso Calma, isso daqui não Lança um backflip, qualquer coisa do tipo E esse lá faz um bônus, lança um impossible, beleza Conseguimos? É Agora a gente tem que repetir o processo três vezes Bem simples também, só fazer a mesma coisa assim Vai, faz isso, beleza Lança um bônus, dois impossibles Ah, legal, não foi Ah, eu toquei, mas é só ir fazendo isso Pode demorar muito na primeira vez, viu Comigo demorou, pelo menos E é, vamos lá Beleza, vai, vamos Impossible Beleza, já foi uma vez Agora vai a segunda Impossible E só mais uma, beleza Vamos lá Beleza, conseguimos Agora a gente vai fazer um 360 impossible Que é basicamente só rodar E a gente consegue Vai e roda Não consegui Deixa eu pegar um pouco mais de velocidade Então Backflip Double flip Caramba Que beleza Enfim, vamos lá A gente consegue Aí, ó Beleza Deu certo Agora esse é o scene E galera É Eu devia ter falado isso no primeiro vídeo E aí eu fui esquecendo É, mas bem O que eu queria falar É que O jogo As músicas do jogo São muito boas Só que tipo É Isso é clássico De qualquer vídeo De turn house Você não pode Gravar sem música Qualquer turn house Porque você com certeza Vai tomar um Um strike Então Agora a gente tem que fazer Essa missão aqui Você tem que Fazer o grind aqui Aí pula aqui E Tá bom Ok Vamos seguir Grind aqui Vai Bonner de óleo Ganhar aqui Bonner de óleo Grand Conseguimos Oi Agora a gente vai ter que chegar ali Sem encostar no chão Bem simples Também É Calma é que eu errei Você tem que ir pra cá E vai fazer umas manobras Nessa parte você pula E aí grind aqui E aí Pum Beleza Chego aqui em cima E agora a gente tem que chegar Ali Sem encostar na Ai droga Sem tocar as barreiras Ali do Ai meu deus É O jeito certo De fazer essa quest É esse jeito que eu tô fazendo Mas Tem um jeito Que eu acho muito fácil Que é o jeito malandrinho De fazer isso aqui Que é só você vir por aqui Fazer 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 No último Só que aí você vem aqui Ó E entra aqui Acabou Pois é De jeito malandrex De fazer Mas Mas é Mais fácil Fazer Mais quests Vamos ver Como vai ser a próxima Deixa eu dar um Spine Transfer Tá ok Fazer Essa quest aqui Ela é fácil Ok Agora a gente tem que fazer Um bank drop Só pula Aí Select Conseguimos E agora a gente vai ter que fazer stalls Fazer stalls É só apertar R2 E triângulo Já conto com os meus controles Que tá no primeiro episódio E É Vamos lá Aqui E Beleza E Droga Ah De novo Droga Errei Outra vez Mas vamos tentar de novo Ótimo Beleza Rapidinho Ótimo 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 Não tô conseguindo fazer Isso aqui Ótimo Que bosta Vou tentar por aqui Ó Acho que eu consigo Aqui Né Não dá Ok Acho que Né A gente tem que fazer Normal Vai dar stall Aí ó Finalmente E Bush Beleza Agora é nosso Eu acho que era só Não sei lá Você faz umas coisas Com a skate E aí vai lá Às vezes Me solta o objeto É estranho Isso é Ahn Sabe o que? Agora tem esse cara aqui Ele é chato Ele é ignorante Mas enfim Agora o que você tem que vir aqui É Calma É pular em algum carro E apertar aqui Triângulo Aí você vai fazer Um leap E é só você ficar esperando Você vai ter que fazer Você vai ter que rodar Basicamente É só rodar É só rodar É só rodar É só rodar Baze lá É só ficar aquele grande E beleza Foi Agora ele vai ensinar A fazer Quer dizer Agora ele vai pedir Para a gente fazer Isso aqui É bem fácil Se eu só vim pra cá Fica fazendo umas manobras Para ganhar velocidade Segura X já E Grind aqui Beleza Easy Agora a gente vai ter que grindar Isso daqui Para tirar os combos Para tirar Bem fácil Equilibrar E galera Se vocês tem problemas Para equilibrar nesse jogo O que eu recomendo É Ativar o focus mode Apertando L3 E aí você Você Fica no modo câmera lenta Eu não uso muito isso Mas Tem sua utilidade E é E é Beleza Agora a gente vai ter que fazer A mesma coisa Só que Em outro lugar Ótimo Aí beleza Conseguimos Beleza Conseguimos o respeito Do cara E agora a gente vai fazer Essa flash aqui É só um saco no começo Mas É fácil Tá ok É só fazer As coisas que Tá pedindo Tipo As coisas Não É tipo Os métodos de grind Que tá pedindo E aí por exemplo Se ele tá Eu já expliquei isso várias vezes Por exemplo Se ele tá R Aí você vai apertar triângulo E aí se ele tá frente Frente R Você vai apertar Frente Frente E triângulo Que seria o botão do grind Se você tá no Xbox É o isso Enfim Beleza Ahn Fiz novo do grind Ai meu Deus Nossa quase que eu reseto Tá ok Tá acumulando bastante Mas a gente consegue fazer Legal Vamos tentar fazer só Frente Frente Meu Deus do céu Velho tá acumulando muito Nossa Eu preciso fazer isso Frente Beleza Agora Normal E agora Não consegui fazer Mais calma Aí Meu Deus Eu não acredito que eu Falhei em tudo Ok É tudo isso que a gente tem que fazer É só isso Basicamente Ou tudo isso Não tudo Vamos lá Beleza Agora tem que Não conseguir Não Atrás de onde Consegui Aliás Não Mentira Não consegui Fazer o prazer Tá pra frase R Freja E agora só falta Frente Frente E grind Então vamos Frente 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 GG Oh GG Oh Agora tem essa quest Nossa Essa quest É muito fácil Meu Porque No começo Sei lá Parece que você não consegue Negressar Mas tudo que você tem que fazer É só ficar Ficando Quadrado Ou X Se você tá no Xbox Pra derrubar esses surfistas E aí Beleza Acabou E agora a gente vai Terminando Vamos votar Vamos ver qual que é a Abração Quest Olá Pretendo terminar Santa Monica Viu? É Nesse episódio Aqui ó Agora A gente achou O Tony Alva Só que a gente não vai fazer A quest dele ainda Vamos terminar As peças do Skate Ranch E como Essa parte aqui É uma É uma peça do Skate Ranch Vamos fazer Dá Olá É só você trocar Do Skate Pra Pra Andar Do Que é Só apertando L1 Ou se você tá no 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 Se a questão 2 É R1 E L1 E pra baixo Ah Beleza Agora só faltam as quests Do Tony Alva Deixa eu ver Eu tô com um De 20 Dólares Então vai dar de boa Agora ele vai pedir pra gente fazer o Pogo Faz o Manual e aperta o Triângulo Triângulo Espera Vamos lá Caramba Fiz Fiz Poco Vai Pogo Só esperar A gente descer Beleza Conseguimos Agora vamos ver o que é o próximo É a Hand Stand Então vocês vão puxar o Manual e apertar a bolinha a bolinha Só esperar Só esperar Só esperar Só esperar Só esperar E boom Agora o próximo é Bird Slide Que é fácil Meu Deus do céu Falei que é fácil Já tomei ali Só fica Só fiquem tentando ficar reto assim Tipo Sem mexer muito Apertando o R1 Você dá o Bird Slide E beleza Agora vai ter uma Que vocês vão ver Agora a gente vai ter que comprar uma roupa diferente Que é de Alien Pra acertar o cara que tem medo de Alien Então vamos lá Beleza Chegamos aqui Eu dei a Alt Tab ali sem querer Vamos vir aqui pra É Hollywood Sim Que a gente vai Chega aqui Bem na loja Vamos Comprar roupa de 150 dólares Se você não tem Para as missões Para ganhar dinheiro Pode ser bicicleta Puxação Ou Bicicleta Puxação Ou o desafio do dinheiro Vamos voltar Para Santa Monica Agora com a roupa de Essa roupa de É bem louca Beleza Vamos fazer um grind básico aqui E agora ele vai falar Para a gente criar um kick É bem fácil Se eu só coloquem aqui Qualquer coisa Eu vou colocar Não, não vou colocar isso Eu vou colocar Sei lá Front side screen Beleza Donnie Vai ser O nome Vai ser Created trick E agora Que é um teste Agora a gente vai ter que fazer Na frente desse cara Desse cara Se você chegar perto dele Ele te dá um soco Não faça isso É Galera Eu voltei E agora a gente Meu Deus Olha isso Eu tomei o soco dele Meio Sem sentido A gente só tem que ir Por cima Abaixo Meu Deus do céu Errei Errei Caraca Caraca Eu não consegui fazer Meu Deus do céu Desse Abaixo Trilheio Ah é Desse Aí ó Vi Compronto Consegui fazer Beleza Agora a gente vai ter que Dar um natas Aqui nessa Rádio E ficar fazendo As coisinhas ali G é bolinha K é quadrado E R é triângulo Beleza Conseguimos E agora Se a gente Se a gente fizer Aquela quest ali A gente vai pra Oil Rig Que é outra Parte Então Vamos fazer as três Pichações Que é esse Né Porque a gente tem que Terminar as três Pichações da cidade Então vamos vir aqui Terminar a vida aqui Beleza Vamos na próxima Isso daqui é bem fácil Pra mim As pichações de Santa Mônica São bem Não sei se tem umas Que eu sei lá Você fica tentando fazer Tipo Indo no lugar Mas de Santa Mônica É bem Bem facinho Beleza Só vim pra cá Desse Grind Desculpa as interrupções Nesse vídeo Família Agora a gente vai pra É Pra última pichação Tomei o sem velocidade Então eu só Vim por aqui Essa aqui é a única Que é meio Que um desafio Mas não é um desafio É ali em cima Então você só Você só vem aqui É lá Dá um bondo Isso aqui E sobe nessa escada Acabou Então É isso daí galera Se você gostou do vídeo Deixa lá Se inscreva Se te ajudou Deixa o like Se inscreva Qualquer coisa Sei lá Deixa o like Se inscreva Passa pra um amigo Talvez ele goste De Tony Hawk Ou ele Ou ele Tipo Jogava Tony Hawk Quando você era pequeno Não sei É Beleza É É isso Nossu cliente Olha Olha pro outro lado Isso não faz o mínimo O que você fica fazendo Enquanto eu tô grindando É isso daí Falou Falou